Olá pessoal! Hoje o canal era uma vez a contar pra vocês a lenda brasileira, a princesa do lago. Mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Na ilha de Mayandeua, encontra-se um lago de águas escuras muito bonito. Os nativos juram que ali mora uma princesa encantada, filha do rei Sebastião. Contam que há muitos anos, três pescadores foram até a praia em busca de água potável. Enquanto dois se dirigiram para o mato, o terceiro ficou junto à embarcação. De repente apareceu uma linda mulher loura dizendo-se à princesa encantada. A mulher perguntou ao pescador se ele tinha coragem de desencantá-la. Caso fizesse, eles poderiam se casar. O pescador deveria voltar à mesma praia sozinho em outra ocasião, sem dizer nada a ninguém e esperar meia-noite. Veria nessa hora duas grandes ondas, mas não deveria fazer nada, esperando por uma terceira. Para desencantá-la, teria que cortar o couro da cobra com uma faca bem afiada, sem medo. O rapaz concordou e dias depois fez como combinado. Esperou a meia-noite e quando chegou à terceira onda, viu em sua frente aquela enorme cobra. Ficou apavorado e fugiu ouvindo ainda uma voz que dizia Ah, ingrato, roubaste os meus encantos! O pobre pescador voltou para sua casa, mas nunca mais esqueceu daquela imagem horrorosa daquela cobra. Gostaram dessa linda lenda brasileira? Já tinha ouvido falar nela? Um beijo bem grande pra vocês e até a próxima!